Super animada pra nossa lua de mel, sério! Você não sabe que vão ser os dias mais felizes da nossa vida? E você vai amar o lugar, é a nossa cara, totalmente a gente. E vai ser muito bom pra gente se conhecer melhor, né? Aliás, eu até pensei que a gente podia conversar agora. O que você acha? Eu acho, eu preparei até um negócio se tomei a liberdade, se você ia gostar. Eu coloquei dentro desse saquinho algumas perguntas pra gente se conhecer. Eu tô doido! Eu cometo, eu cometo. Qual o seu signo? É leão? Leão também! Ih, que isso! Ei, vai! Você, você. Deixa eu, deixa eu. Comida preferida? Ai, quiche de alho poró. Camarão. Isso é alérgica! É camarão? De repente você come com a quiche de alho poró aí. Não, eu posso morrer, é muito sério. Vai, vai. Que faculdade você fez? Fazer administração. Ué, não era economia? Não, administração, porque tem problema? Não, é o que você falou quando disse que você fez economia, eu achei bonita. Eu faço economia, eu economizo um dinheiro de vez em quando em algumas coisas. Deixa eu sortear eu aqui. Vai, vai. Iberta importantíssima. Qual é o seu time? Brasil! Meu, meu, meu! Não, quando você fala Brasília que é ruim, você tem que falar Vasco. Agora você é Vasco. Agora você é Vasco. Casou comigo, virou Vasco. Vasco! Vasco! Vai lá, vai lá, vai lá. Eu. Vai, eu aqui, vai. É... Você já fez sexo anal? Não, isso aí é uma pergunta que não tem... Não, não. Esse aqui é de um outro joguinho meu, que até seria o saquinho por um terceiro, quarto mês. Mas vamos parar de jogo. Aliás, se quiser responder realmente fica a seu critério. A gente descobre com o tempo. Você tá dando um... Ah, bom dia! Ei, bom dia! Bem-vindos à pousada morada do Amulo. Vieram ao lugar certo, hein? Porque essa pousada aqui é famosa por saber hospedar recém-casados apaixonados. Tá vendo, meu amor? A gente teve pouco tempo, assim, pra preparar, mas eu pesquisei, eu fui atrás, eu reservei. Olha aqui, ó. Vocês podem preencher essas fichinhas aqui? Pera, preencha aí, amor. Infelizmente eu não posso preencher, porque eu estou carregando o amor de minha vida em minhas mãos. A razão da minha existência. Os pombinhos se conhecem há muito tempo. Um mês. É, leão! Leão! A gente é leão. Os dois leão. Você é leão. Um mês e já casaram? É. Mas cida demais. A gente se adorou, se amou logo de cara. A gente nunca brigou, nunca, até hoje. Você acredita? Zero. Briga? Zero. Não tem. A gente vai brigar, a gente fala zero. Isso, mas vocês vão brigar logo mais, então. Olha, em questão de segundos vai começar o maior arranca-rabo. Espirituoso, né, seu comentário. Você é uma pessoa espirituosa. Obrigada, querida. Vocês sabem receber casal apaixonado aqui, né? Engraçado, gostei de você. E o que que vai ser? É suíte prêmio do Topaz, esmeralda celeste, diamante da Patrona. Não, pera, eu já fiz aqui, pera só, deixa eu ver aqui, que eu já fiz a reserva. É estandarte pedra. Ah, tá, vocês estão na pedra. É, exatamente, o que eu fiz a reserva é Fábio. Fábio, Fábio, vê se tem meu nome ali, amor, dá uma olhada. Já sei, pera aí. Não precisa do chão, não, tô segurando bem. Olha aqui, olha. Você tá suando. Acha a vinda, vamos ganhar o suspiro do amor. Ganhou suspiro. É, mas que coisa engraçada, porque você não me é estranha. Já nós vimos antes? Será da V de perto. Não, de forma alguma. As pessoas sempre passam na rua, tu me fala, Ê, te conheço de algum lugar, acontece de um lugar. É que eu tenho um posto comum, sabe? Ai. Tadá! Hein? Olha aí, hã? É esse o quarto, então? Pô, melhor custo-benefício. Nossa, essa é a pior frase que alguém pode falar numa lua de mel. Não, pera aí, olha só. Aqui no quarto, quando tem muita coisa, dá angústia. Porque você quer usar tudo, entendeu? Aí você quer ligar o ar-condicionado. Aí você quer usar TV e colocar 77 canais. Aí liga DVD e pega frigobar, entendeu? Usa banheira, é muita coisa assim. Aí você deixa de curtir a coisa mais importante, que é o amor da sua vida. Não devia ter ficado no seu carro, então, né, amor? Aquilo lá tem mais luxo que aqui. Não, não vem com essa. Olha só, por exemplo, o frigobar. Tá aqui, o que tiver no frigobar é nosso. Pode usar à vontade o frigobar. Ó! Cinco águas com gás, amor! Eles vão repor. Dá até pra fingir que é pró-seco se fechar o óleo. Olha só aqui, ó a cachoeira, perto de a cachoeira. Exatamente, ó o barulhão. Fábio, isso é um córrego. Não, sim, mas é um córrego que vai dar em uma cachoeira ou que vende a cachoeira. O importante é o barulhinho japonês da água correndo. Tudo bem, minha, eu já entendi que você não gostou do quarto. Ah, brincadeira, amor. Não gostou, não gostou. Não gostou dessas coisas de luxo, de se casou com o homem da vida. O mais incrível. Pode ser. Tudo bem, eu sei que o quarto não é assim, um luxo, não é um Egito antigo. Mas, por exemplo, tem umas besteirinhas frescurinhas assim, porque o quarto é chique, a decoração é chique. Fábio... Hein? Você tá falando sério? Pô, olha que tem um pavão de toalha. Peraí, só faz dedicação pra isso, tá entendendo? Tem esse carinho. Olha que fuchico. Olha que a minha delícia. Isso aqui, olha. Que a minha delícia. Isso aqui, olha. Puta, que isso mesmo. Isso aqui é duro, hein? Que é ortopédica. O bom pra Lodmeco é uma ortopédica mesmo. O bom da Lodmeco tá servindo pra gente se conhecer melhor, né amor? Bom, chegou a hora, né? Chegou. Vamos fazer aquilo que a gente combinou pra se conhecer melhor? Vamos. Ai, meu Deus. Tô ansioso, sabia? Tô nervosa também. Mas vai ser uma delícia. Mas sim, eu não tô assim, me aguentando. Quem começa? Deixa eu começar, por favor. Tá bom. Tá? Não acredito! Ih, não acredito que eu ia ser sua família! Fotinhos! Nossa, eu trouxe bastante. Trouxe muita foto. Trouxe as minhas aqui também. Deixa eu ver. Pega aqui, pega aqui, ó. Essa aqui, ó. Ih, essa aqui já é minha mãe. Ruti. Que linda. Meu tio de Omar vestido de Papai Noel. Ele é hilário. Ele é aquele tio do Pavel pra comer. Ih, seu igual! Todo mundo tem um tio assim que te empurra na piscina. É o meu tio, esse aqui, ó. Mas ele é na alcoola. Tio Omar também. Não acredito! Eu preciso apresentar eles, vão se amar. Eles vão se amar no grau. Ele briga no final de festa. Isso! Vomita! Deixa eu ver. Ih, o que é essa gostosinha aqui? É priminha? Minha mãe. Que isso? Não faz uma coisa dessa. Me traumatizar logo na lua de mel, pelo amor de Deus. Era uma foto dela novinha. Ela era linda, né? Ela era linda. Deixa eu ver aqui. Ela era maravilhosa. Ela é sua mãe, né? Que coisa curiosa. Vamos ver outra coisa. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Ih, minha avó! Ai, que fofa! Não é fofa nada. Isso aqui era o cão chupando manga no asfalto quente. É a do mal, ela. Por que, Fábio? É sua avó. Será que é que tem? Só pode ser velha e má. Não é que ela vira velha e vira, de repente, a dona Benta. Ela tem um mal janela. Olha, posso falar uma coisa? Eu não gosto que você fale assim da sua família. Eu quero deixar isso bem claro. Logo de início. Eu prezo muito essa coisa de família. E quem é essa aqui? A vaca da minha prima. Ela é uma vagabunda. Ela dá em cima de todos os namorados, meu. Eu não quero você se engraçando com ela, hein? Ó, eu tô te falando sério. Eu não quero nem ser olhando pra foto dela. Deixa eu ver isso aqui também. Dá aqui. Ih, olha aqui. Ih, que é essa sequenciazinha boa. E você no iate? Que é isso aí, novinha? Nossa. Você na piscinona de frente pro mar. Que lindo. Ih, você esse carrão importado. Sabia essa sua fase rica, não? Bobagem. Era tudo do meu namorado, meu. Vamos... Olha essa daqui. Olha quando eu comi bolinha de gude. Sou ótima fisionomista. Já sei de onde eu te conheço. Ah, que ótimo, né? Essas coisas a gente fica tentando lembrar o dia inteiro. Nem dorme direito. Onde você acha que você me conhece? Daqui da pousada mesmo. Daqui da pousada? Imagina, daqui da pousada. Que isso? Você namorou o Beto Assumpção? Veio passar o Réveillon aqui com ele? Meu Deus, Beto, o incrível. Pô, minha, peraí. Eu tentei te surpreender trazendo você pra essa pousada. E você já veio pra cá antes? Eu aqui na pousada? Imagina, eu já aqui na pousada? Veio, veio sim. Veio. Eu sou bem olhando aqui o azuleiro. Eu já vim aqui, sim. Mas olha, vou te falar, tá tudo tão diferente, tão mudado assim, que eu não... Sabe quando você não... Tá diferente mesmo, até porque você ficou na suíte mais cara. Jura? Eu nem lembrava que eu fiquei... Minha filha, claro que lembra. Não tem como esquecer, não é? O homem que te traz de helicóptero e faz um caminho de flores da entrada até a suíte premium Master Diamond. Master Diamond? Por isso você olhou aquele nascoto e fez aquela cara de bosta que você fez. Fábio? Que que é isso? Você nunca falou assim comigo. Vamos ficar discutindo com você aqui na frente das pessoas. Vamos pro lugar um pouco mais reservado? Tá, então aquele arte, aquele carrão era desse seu ex-namorado, esse tal de Beto. Beto, namorado que eu tive, nada demais. Nada demais não, porque agora eu quero saber tudo que você fez antes de me conhecer. Tudo que você fez. O que eu fiz antes de te conhecer? É isso que eu quero saber. Eu fiz escova, depilação, aí eu fui pra night pra anjoar o marido e te conhecer. Já tinha, eu tô falando de sério. A gente tá casado, agora eu não tenho que saber tudo sobre a vida do outro. Tá bom, tá bom. O Beto era empresário. Tá ótimo, então ele tinha uma empresa. Tinha 11 empresas, né? Tá bom, então ele é um velho, brocha, cansado da vida. O oposto disso é que ele tinha 26 anos e ele era campeão de natação também. Tá, agora ele ganhou uma olimpíada. Você conhecia ele? Aos 17 anos, Beto Assunção já se sustentava trabalhando na Bolsa de Valores. Quando decidiu fazer seu quinto mestrado internacional, largou a natação, mas jamais a sua paixão por água. Eu gostaria de dedicar esse prêmio a uma pessoa que me inspira diariamente a tornar o mundo melhor e mais perfeito. Essa pessoa é você, Mia. Ô, Fábio, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Comigo tá tudo ótimo. Se você falasse, Fábio, o que que você está? Eu vou falar, estou ótimo. Eu só acho que a gente não devia ficar falando de outro cara na nossa lua de mel. Eu também acho. Sabia, eu concordo com você. Então vamos falar sobre a gente? Vamos, claro. A gente não tem muito o que falar sobre a gente realmente, né? Nos conhecemos há um mês, casamos, nos conhecemos numa boate e daqui a pouco estamos aqui. Você foi tão delicado. Você foi tão protetor. Tão bonitinho. Você lembra? Eu não lembro de tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Foi tão romântico essa janela. Nossa, você vem sempre aqui? No banheiro? Não, é a primeira vez. Mas tipo assim, se eu não fizer xixi em 10 segundos eu acho que eu vou morrer, porque eu bebi cerveja como uma vaca. Eu moro há 8 segundos daqui. Então vambora. Mas aquele dia foi muito bom, né? A gente achou tanta coisa em comum, né? Tanta teoria igual que a gente descobriu que tinha. No caso, aquele dia depois que eu fiz xixi a gente transou e se capotou, né? Mas eu te amo, tá? E o Beto era melhor na cama aqui, ó. Ah, não. Ué. Não acredito que você vai voltar com esse assunto de novo. Claro que eu vou. Vou voltar com ele sendo. Óbvio que eu não vou falar disso agora. Sim, agora que vai falar. Não tem o menor motivo. Tô super feliz e satisfeita com você, Beto. O quê? Você me chamou de Beto? Não, eu falei Fábio, Fábio. Você falou Beto. Você estava falando, falou Beto. Eu falei Fábio. Pessoal, nesse momento você vai me contar exatamente como era o Beto na cama, tá? Senão eu vou ter que ligar pra ele e marcar de transar com ele só pra eu descobrir sozinho. Oi. Oi. Tudo bem? Olha só. Eu queria saber se você tem a suíte Topic New Generations Rambles. Tem. Ah, ótimo. Então eu quero ela. Eu quero ela pra transitar todas as minhas coisas do quarto, minha, da minha, pra essa suíte. Tá? Não quero nem ser só. A única coisa que eu queria saber. Eu queria falar assim o preço. Pode falar baixinho só pra eu ter uma noçãozinha. É, que a suíte Topic New Generations Master Plus é pra poucos. Sim, mas eu sou poucos. Ah. Eu sou poucos, vou querer e quero mais coisa. Não tem nesse bloco aqui. Eu quero pétalas de rosa. Pétalas de rosa misturadas com papoula. Fazendo aqui um metro e meio de largura, um formato de cavalo marinho ligando a piscina até o meu quarto. Quero também helicópteros. Quero muito helicóptero. Ah, mas helicóptero não. Helicóptero foi um presente do Beto pra miar. Mas eu tenho contato da orquestra sinfônica que ele contratou. Você vai estar querendo. Porque daí fica muito puxado pra mim esse homem. É muito difícil se ganhar dessa pessoa. Você não tem o contato, de repente, de uma entrega de arma que deu um suicídio logo? Rapaz, calma. Que isso? Imagina, né? Só porque a miar frequentou alta roda e teve a seus pés um homem disputado a tapa por todas as mulheres do mundo que o que ela sente por você não é verdadeiro. Não, peraí que agora eu percebi uma coisa. Esse cara aí, ele impressionava a miar com coisas materiais. Ah, sim. Agora eu vou impressionar a miar com esforço próprio. É isso mesmo, não é isso? Onde é que é a cozinha disso aqui? Tá, vamos começar então. Quem de vocês é a cebola e quem é o alho? Vamos chamar você de alho. E você, o que é isso? Vamos chamar de mato. Isso aqui deve ser um cheiro verde. Entenda isso também. Quando ele é cheiro, ele é cor. Não pode ter um cor, um cheiro, cheiro. Ó. Ah, garoto! Fábio, Fábio! Oi! Como é que tá? Bem-vinda à noite mais incrível da sua vida. Pode ser? Que bonitinho. Tchau, viu? Vai pra frente. Isso, calma. Tcharam, 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 tcharam! Surpresa! Sopinha! Risoto! Risotinho! Isso, segura aí. Mas não começa a comer não, que eu sei que tá ansiosa. Calma, calma. Não come ainda não, que tem uma manguinha aqui, que o Wilson falou que é maravilhosa. Foi um pedacinho da manhã. Que eu vou botar aqui um pouquinho pra dar um sabor. Tá ótimo. Vou guardar um pouquinho pra mim. Um pouquinho. Calma, calma. Agora, um do la tanda! Bom pétit! Isso, vamos lá. Começa, eu quero que você coma primeiro. Vai com a colher mesmo. Com a colher aqui. Tanto faz, vai. Ai, que nervoso. Ei, pôfum. Tá bom de sal? Tá ótimo. O sal é que me dava um nervoso. Que no fundo é ótimo, né? Pra você ver o mar, tá cheio de sal, e todo mundo fala, ah, o mar é lindo, né? É. Você tá com uma cara um pouco, não sei se DP... Você achou assim gorduroso, DP? Porque a gente tá soltinha, tá leve. Não, gordura, sabe? Um pouco de gordura às vezes é bom, porque hoje em dia você vê todo mundo fazendo, ah, passeata... Ah, anexia, né? As pessoas hoje em dia não comem, é um negócio meio... Tá vendo como eu sei te surpreender? Aposto que o Beto não cozinhava assim pra você. Realmente, assim, ele não cozinhava, né? Ué. Tem um negócio aqui no seu olho, acho que é uma sujeirinha. Olha, o que? É. É. Ué, não. Acho que tá meio vermelho. O que será? Tá inchado? É? Você passou um blush? Só se for um blush de camarão, né? Não. Fábio! Não! Fábio, eu te avisei que eu sou alérgica a camarão. Eu achei que era lagosta, pelo amor de Deus, eu confundi. Fábio, eu confundi, Fábio. Como é que você confundi uma coisa dessa? É isso, sinal nítico, você me passa a menor atenção do que eu te falo, Fábio. Como é que você faz esse negócio? Vai me fechar, Fábio, pelo amor de Deus. Avisa ela pra não fechar, pelo amor de Deus. Você tá bem, parece até um sinal que tá piscando. Se eu morrer, a culpa é sua, Fábio. Que sexy! Você é maluco! Olha o que você tá fazendo com a culpa. Meu Deus do céu! Olha o outro que tá fechando. Deixa eu ver como é que tá. Tá escuro aqui! É que é escuríssimo essa posada! Volta aqui, pelo amor de Deus, eu tenho com quem brindar! Eu só não entendo por que eu não casei com o Beto se era tudo tão perfeito. Agora já essa região aqui corresponde à sua coluna, ela parece um pouco tensa. Eu não entendo por que eu... Chega! Chega! Faz sete horas e meia que você tá no meu chacrado só do rio! Transar que é meu negócio! Não, não, não! Peraí, peraí, peraí! Não, não, você não pode fazer isso! Agora que coloca o seu hobby de novo, porque sou eu que tenho que tirar o hobby! Ser neurótico! Ai, que bonitinho! Que incrível! Meu! Ai, eu não acredito que o Fábio fez isso com ele! É lindo! Fábio! Que lindo a surpresa que você fez! Ai, amor, eu quero você, assim, de gentil mesmo que você é! Todo atrapalhado, bebo, todo errado! Só eu, só assim! Com pancinha, cozinhando essas coisas horrorosas! Eu só adoro na minha comida! Sem dinheiro! Amor, eu te amo muito!